Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Donepesila. Aprovado em 2009 pela FG, ele tem as marcas Don, Donila, Epes, Heranzi e Labria. Ele é um inibidor reversível da enzima acetilcolinesterase. Ele é um inibidor seletivo reversível de ação prolongada da acetilcolinesterase. No sistema nervoso central, ele vai agir em neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, e não tanto na butirilcolinesterase da célula glial. E também ele vai agir perifericamente, causando sintoma gastrointestinal. Ele é indicado para doença de Alzheimer e demência em doença de Parkinson. Tem uma biodisponibilidade 100%, uma ligação proteica de 96%, meia-vida de eliminação 70 horas, pico de 3 a 4 horas e enzimas hepáticas 2D6 e 3 a 4. Inicia com 5mg, máximo de 23mg, principalmente nos Estados Unidos. Causa náusea, vômito, diarreia, cânibra, dispepsia, anorexia, insônia e é contraindicado para hipersensibilidade a derivados piperidínicos.